1, 2, 3 passos simples para você ter um conteúdo viral grátis aí na sua mão para você bombar o seu novo canal Dark do zero. Bora para o vídeo! Fala, aqui é o Max Teixeira do Ganar Automático e eu sei que a maioria das pessoas que querem ganhar dinheiro aqui no YouTube querem fazer isso com o mínimo esforço grátis e sem aparecer. Por isso, se você quer aprender isso hoje em 3 passos simples, cola nesse vídeo e assiste até o final. Para começar, eu vou mostrar dois canais, dois exemplos desse tipo de canal que eu estou falando que você pode copiar e colar o conteúdo para bombar o seu canal e esse conteúdo que já é viral, beleza? E o primeiro canal é esse daqui chamado What If, quer dizer, e se? Sabe aquela coisa do e se eu pulasse de uma ponte de olhos vendados, sei lá, o que aconteceria? Então aqui ele faz esse tipo de vídeo que gera curiosidade, viraliza, gera muita visualização. Você pode ver aqui que tem vídeo aqui, ó, 25 milhões, 16 milhões de visualizações, 15 milhões, 12 milhões, 12 milhões, enfim. São vídeos desse tipo aqui, ó. E se eu fosse engolido por uma baleia? E se eu caísse num buraco negro? Então esse tipo de coisa que gera curiosidade, é meio absurda e tal, dá muita visualização. O segundo canal é esse daqui, não, tô brincando. É só pra lembrar você que se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixa aí seu like, soca o dedo no like pra ajudar o vídeo a crescer, né? O algoritmo entregar mais esse tipo de conteúdo. Compartilha também se você gostar, ativa lá, né, o sininho das notificações que esse rolê todo faz o canal chegar mais longe e mais pessoas terem a oportunidade de experimentar, né, esses métodos, essas ideias. Então, vamos lá. Agora, sério, né, o segundo vídeo é esse daqui, ó. How to survive, né, como sobreviver. E é o mesmo estilo. Esse aqui é como sobreviver a uma queda, salto de paraquedas sem o paraquedas, né? Como sobreviver a um ataque do dragão de Komodo, como sobreviver a uma ilha, a ilha das cobras, como sobreviver a um tsunami, como sobreviver, o que mais tem aqui, sendo engolido por uma baleia. Também é o mesmo esquema, né? Então, eu e se, e aqui eu como sobreviver. Então, esses dois canais bombam muito. Pra você ter uma ideia do que esses caras devem estar ganhando de dinheiro, eu vou mostrar pra vocês agora nesse site aqui. Mas, falando em ganhar dinheiro, eu sempre falo que se você quer ganhar dinheiro aqui na internet de um jeito sem aparecer, sem produzir conteúdo, sem abrir câmera, sem nada disso, dá uma olhadinha nesse link que eu deixo sempre aqui embaixo na descrição, que é um conteúdo exclusivo, original do Samuel Obradoc. Lá tem um videozinho que ele vai te explicar exatamente como você pode ganhar essa grana, que pode se tornar a sua renda principal. Se você gostar, bacana, vai ser legal pra você. Se você não gostar, a amizade continua mesmo. Então, a gente tá aqui com esse conteúdo. E eu vou mostrar pra vocês agora, aqui no Social Blade, né? Aquele site que dá pra gente ter uma ideia de quanto o canal tá faturando. O canal aqui, o How to Survive. Aqui, o Social Blade, como eu sempre explico, tá dando aqui de 1.9 a 30 mil dólares. Então, se for 30 mil dólares, é muito baixo. Por que que eu tô falando isso? Porque aqui, ele considera um CPM, né? Ou seja, o que o YouTube paga pra ele por mil visualizações, de 0.25 cento de dólar a 4 dólares. Isso é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, que é baixo. Então, tem países que chegam a 18, 20, 25 dólares. E alguns nichos, por exemplo, nos Estados Unidos, chegam a 40 dólares, 45 por mil visualizações. Então, no mínimo aqui, é 5, 6, 8 vezes mais do que tá aqui. Se você colocar aqui umas 5 vezes, vai 150 mil dólares. Se você quiser considerar metade disso, sei lá, 75 mil dólares, com o dólar do jeito que tá, né? Ele baixou um pouquinho, mas vamos dizer que o dólar tivesse 4. Era mais de 280 mil reais. Então, só pra você ter uma ideia do potencial desse negócio aqui. O que que a gente vai fazer primeiro? A gente vai escolher um vídeo pra gente trabalhar, modelar e recriar o conteúdo. E fazer um vídeo curto, fazer um short, fazer um vídeo aí de 0 a 58, 59 segundos pro YouTube. Claro que depois você pode replicar também, criar um perfil também no TikTok ou no Reels. E você vai criar um canal novo. Você vai criar um canal do zero, vai criar um nome bacana pra ele. E, de novo, eu falo como sempre, pode fazer em português, tranquilo. É um conteúdo que viralizou lá fora e pode viralizar aqui dentro, tranquilo. Porque é do ser humano ter essa curiosidade. Mas, eu vou fazer em inglês aqui, seguindo sempre o exemplo, porque eu sempre penso numa coisa mais global, internacional, que sempre tem um potencial maior. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Como sobreviver a um tsunami. O que que você vai fazer? Você vai clicar no vídeo, tá? Eu tô escolhendo esse. Pode escolher o vídeo que você quiser. O que que você vai fazer? Você vai pegar a URL aqui em cima, o endereço desse vídeo, vai copiar. Vem num site de baixar vídeos do YouTube. Eu tô usando esse daqui. Tem um link meio complicado, eu posso deixar aqui na descrição. O nome dele é YT, né, de YouTube. B, Vídeo, Li, sei lá. Uma coisa assim. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição. Você vai colar aqui e vai automaticamente já lhe começar a gerar a opção de download. Eu vou pegar essa daqui 720, só pra ser mais rápido, pro vídeo não ficar pesado. Mas, é legal você pegar 1080, porque é mais qualidade. Eu vou pegar aqui só pra nossa aulinha aqui, as coisas andarem mais rápido. É vendo essas três bolinhas aqui, ó. Fazer download. Escolha onde eu quero baixar. E baixo. Então, a gente já pegou, já fez isso. E aí, o que que a gente vai fazer? Volta aqui no vídeo, aqui no canal. Tá vendo esses três pontinhos aqui, ó. Isso é importante. Você vai clicar aqui. E aqui tem essa opção aqui, ó. Mostrar transcrição. Então, você vem aqui, vai clicar e ele vai transcrever todo o que foi falado, né? Todo o roteiro, todo o texto do vídeo. Isso aqui é aqui dentro do próprio YouTube, tranquilo, de graça. E aí, você tem todo o texto aqui. Ah, mas tá em inglês. Tá em inglês. E você usa, por exemplo, o ChatGPT ou o Google Tradutor. Pede pra ele traduzir pra português, caso você vá fazer em português. Ou caso você vá fazer em inglês e queira ter uma cópia em português pra você. Se você não sabe inglês e tal. Pra você ter uma noção do que tá sendo falado, né? Etapa por etapa. E aí, pra ficar mais fácil de copiar aqui, ó. Você vem nessas três bolinhas aqui também. E põe aqui, ó. Mostrar ou ocultar data e hora. Então, você põe pra ocultar, né? Porque daí tira isso aqui. E você pega, abre um doc, por exemplo, no Google Drive, no seu bloco de notas e tal. E eu vou fazer aqui. E cola esse texto. Aqui, esse textinho aqui eu já vou explicar pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Tá aqui, né? Vem aqui e vai. Então, copiei aqui. Voltei no meu doc, né? Na minha página em branco. Vou colar essa transcrição aqui. Então, a gente já tem aqui o nosso texto. E esse textinho aqui embaixo, que eu falei que ia explicar. Isso é um prompt pra você colocar na Inteligência Artificial, que eu vou mostrar aqui. Pra que ela resuma esse vídeo em bullet points, né? Em frases específicas, em highlights. E transforme ele num script, né? Num roteiro mais curto para um clipe, né? Ou pra um videozinho de 45 segundos. Eu coloquei 45 porque às vezes não respeita tanto. E aí fica 55, aí fica um pouco apertado o tempo. Fica um pouco grande. Então, pus 45, você testa. Aí eu vou copiar isso daqui. Vou copiar todo esse texto aqui. Aonde a gente vai fazer isso? Dá pra fazer no chat GPT? Dá. Só que eu testei o chat GPT e testei esse BARD. O BARD é o chat GPT do Google, né? Que ele lançou em vários países. E aqui no Brasil demorou um pouquinho, mas acabou de chegar. Ele é muito bom no sentido que ele tá conectado com a internet. Então, pra algumas coisas ele é bem bacana. E eu testei nele e achei que ele faz melhor isso. Chama bard.google.com. Colocou o BARD Google no próprio Google. Ele vai te mostrar o link. Você vai entrar se você já tá logado com o seu Gmail. Ele já vai entrar automaticamente se você não tiver logado com o seu Gmail. E beleza. Ele já vai abrir. É um chat, né? Como chat GPT. Então, eu vou pegar e já vou colar direto isso. E esse textinho sempre vem no final. E aqui, tá vendo que ele fala assim? 45 segundos com o título. Então, eu vou colocar o título original do vídeo. Não tem problema até em inglês. Ele vai entender o que é pra fazer. Então, cadê ele? Opa. Tá aqui. Vou colar aqui. E vou entrar com a informação. Ele resumiu. Começa aqui, ó. Aqui. Aqui é o que ele resumiu. E aqui é o script. Ou seja, o que você vai usar como um roteiro. Tá vendo como tá tudo contado nisso daqui, ó. Bem pequenininho. Bacana, né? Eu vou pegar daqui pra cima. E vou copiar. Pra quê? Porque agora a gente vai pegar uma voz. Uma voz neural. Uma voz generativa. Pra não ter complicação. Você pode usar o Eleven Labs. Que eu sempre recomendo aqui. Mas ele é pago. Dá pra você usar até 5 minutos por mês. Então, você pode usar. Mas se você não pretende assinar. Eu acho que aí você vai acostumar com ele. E não vai usar depois. E aí tem essa ferramenta. Que é o Clipchamp. Que eu sempre trago aqui. Que é um editor online da própria Microsoft. Totalmente grátis. Ele tem uma versãozinha paga. Mas pra algumas coisas a mais. Que eu nunca precisei. Sinceramente. Eu uso ele pra editar shorts e tal. Porque ele é online. Não precisa baixar. Grátis. É só você colocar Clipchamp.com. Se você tem uma continha Outlook. Um... Como é que fala? Um e-mail. Registra. Faz o seu login. E você vai cair nessa página aqui. Aí você vem aqui. Criar novo vídeo. Ele vai abrir nessa página. Você vem aqui no cantinho. Tá 16 por 9. Tá horizontal. Você vai mudar. Porque a gente quer o shorts e tal. Enfim. A gente vai pra o 16 por 9. Que é esse formato mais vertical. Aqui. Tá vendo? Importar mídia. Que mídia que a gente vai usar? Que imagem que a gente vai usar? A gente vai usar aquele vídeo que a gente baixou. Por quê? Ah, mas e direitos autorais e tal. Tem duas maneiras. Esses vídeos aqui. Se você olhar. Ele é todo feito com imagens. Que eles pegaram de outros lugares. De reportagem. De vídeo do YouTube. Então é uma coxa de retalhos. Que eles mesmos montaram de outros vídeos. Eles não geraram. Eles não criaram esse documentário. Esse vídeo. Eles pegaram imagens. Então não tem problema. Você pode usar. Se você ficar com receio no começo do seu canal e tal. Quando você for procurar, por exemplo, o vídeo. Você vem aqui. How to survive a. Como sobreviver a. Aí ele vai te dar um monte de coisa. Aí você pode pegar e colocar aqui. Por exemplo. Tsunami. Ele vai te dar um monte de vídeo. Aí você vem aqui. Filtros. E vem aqui. In created commons. Isso aqui é um regime de direitos autorais livres de uso. Ou seja. Você pode usar. Então todos os vídeos que tiverem aqui. Eles vão. Inclusive esse vídeo está aqui. Por acaso. E aí você tem um monte de vídeo. Que tem as imagens que você precisa. Você baixa ele. Como eu vou fazer agora aqui dentro. Do Clipchamp. E vai pegar as ceninhas que você precisa. Então eu venho aqui. Importar mídia. Vou procurar o vídeo aqui. Que a gente baixou. Está aqui. Não sei por que eu baixei duas vezes. Estou subindo o vídeo. O que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar fazer a nossa voz. Como eu falei. Então você vem aqui. Gravar e criar. Vem nessa última opção. Conversor de texto em fala. Aí ele tem várias vozes. Em várias línguas. O que você vai fazer? Ah. Eu vou fazer em português. Beleza. Deixa já estar aqui em português. Ah. Eu vou fazer em inglês. Como eu estou fazendo agora. Então é isso. Você tem que mudar aqui. Procurar English. Está aqui. Tem vários tipos de inglês. Sotaques diferentes. Nova Zelândia. Índia. E eu vou pegar o United States. Que é o. Eu vou botar aqui. O americano. Tem voz feminina. Eu vou botar uma voz masculina. E eu vou testar. Eu acho que eu já dei uma olhada nesse Davis aqui. Que eu achei legal. Vou clicar nele. E aqui nesse quadradinho aqui. Você vai colar o texto. Aquele textinho que eu peguei aqui do Bard. Já resumido e tal. Então está aqui. Aqui você pode dar um preview. Uma voz super legal. Super humanizada. Não é aquela voz robótica. De graça. Você usa à vontade. E tem várias vozes. Tanto masculinas. Femininas. Que você pode escolher o idioma. Você pode regular aqui. Se você quer mais rápido ou mais devagar. Aqui você regula o tom. Vou colocar um tom médio. Que vai dar um pouquinho. Acho que vai engrossar um pouco a voz. Ele dá um pouquinho mais. A voz fica um pouco mais grossa. Que eu acho legal. Gostou? Save to Media. Ele já vai salvar aqui. Já está. Deu 51 segundos. Está ótimo. Isso só de locução. Aí você vem aqui. Arrasta essa locução para cá. Pronto. Aqui já tem. Vou aumentar aqui a resolução. Para ficar um pouco melhor. Aqui você pode cortar com a tesourinha. Esses espaços. Se você quiser. Eu vou montar aqui. Um pedacinho do vídeo. Para vocês entenderem como é. E eu já fiz o vídeo. E deixei ele pronto. Já baixado. Para a gente ganhar tempo. Então está aqui. O nosso áudio. Aí você vai. Você vai puxar o vídeo aqui. E aqui a gente vai picotando ele. O que a gente precisa. O que a gente vai precisar também. Música. Aqui de graça. Tem pouquíssimas músicas. Eu não aconselho você usar. Eu aconselho você vir aqui. Você pode entrar. Mesmo que você não tenha um canal. Você digita no YouTube. Biblioteca de áudio. No Google. E você vai achar o link. Você vai entrar. Você vai cair aqui. Tem milhares de músicas. Que você pode filtrar. Por título. Gênero. O clima. O mood. Do negócio. Pro estilo. Enfim. Você pesquisa aqui. Gostou da música. Você clica aqui. Música de todos os gêneros. Gostei dessa. Vem aqui. Fazer download. Baixou. Tranquilo. Eu já deixei uma música. Que eu baixei. Que eu gostei. E vou subir ela aqui. Vou pegar. Ela também está no meu desktop. Deixa eu ver ela aqui. Então ela já está aqui. Ela está subindo a música. Então vamos ver. Ele está começando. A falar o seguinte. Está aqui no bar. Se você. Experienciar. Sentir um terremoto. Próximo a costa. Proteja você mesmo. Primeiro do terremoto. Por que ele fala. Primeiro do terremoto. Porque depois do terremoto é que vem a onda do tsunami. Tremeu e tal. E aí. Se você não está entendendo o que está aqui. Por isso que eu falei. Você pode fazer uma versão em português. Para você comparar e saber o que você está vendo. Ou você faz em português mesmo. Então tudo bem. Então está aqui. Se você experienciar. Eu vou ver aqui. O vídeo original. Então ele está falando. Se você experienciar perto da costa. Você está na praia. A gente pode usar essas imagens. Ela é horizontal. Então eu vou clicar na imagem aqui. E vou nesse botãozinho. Para ela ficar. Aí você ajusta ela mais ou menos aqui. Ela já fica no tamanho certo. Outra coisa importante. Tem áudio. Tem som no vídeo original. Então você vem aqui. Áudio. Que é o áudio desse vídeo. E aí você vem e zera o áudio. Então vamos supor aqui. Eu vou pegar. Vou pegar. Aqui esse cara. Aí. Selecionei aqui. Vem a tesourinha. Estou fazendo bem rápido gente. Está aqui. Põe a agulhinha aqui. Onde eu quero mais ou menos. Que acaba a imagem. Está aqui. Cortar. Aqui também. Então esse pedaço aqui não preciso. Eu vou deletar. Tem esse lixinho que você clica. Ele traz tudo. E atualiza. Então está aqui. É um arcoqueiro perto da costa. Protique-se-se do arcoqueiro primeiro. Ele está mandando a pessoa. Procurar um lugar alto. Buscar um lugar alto o mais rápido possível. Então vamos ver o que a gente pode pegar. Deu terremoto. Aí. Você pega. Eu vou pegar o começo aqui da imagem. Vou na tesourinha. Selecionei. E vou mais ou menos até o fim da imagem. Por quê? Porque você. Depois você vê lá o espaço. O tempo de imagem que você precisa em cima da locução. Aí eu coloco essa imagem aqui. E aí a gente vê o tempo que precisa. Ó. Tem muito espaço aqui. Está vendo? Do som. Eu vou cortar aqui. Ó. Selecionei a pista de áudio. Vou recortar. Puxar aqui. E vou pegar. Está vendo? Esse espaço vazio aqui. Vou cortar. Vou selecionar. Vou tirar. E vou. Fazer isso aqui. Então. Vou puxar para cá. Vamos ver se. Aqui a gente pode cortar esse pedacinho também. Tesourinha. Se você ver a água. A água recuar. Ele está falando da água recuar. É um sinal de tsunami. Aí você pode procurar. Tem cena que não tem esse. Esse leteiro. Que tem uma ceninha de onda recuando. Tem várias cenas aqui. Tem que procurar. Que você pode usar. Está vendo? Ele sempre mostra terremoto. Mostra a onda chegando. Está vendo? É tudo cena de. De vídeo. De filme. De um monte de coisa. Só que o segredo é usar. Cenas de até 5, 6 segundos. Que não tem problema. Com o YouTube. Então. Você vai procurar as cenas. Eu estou só mostrando gente. Como é que você vai fazer. Você vai pegar o vídeo. Então original. E vai pegar as cenas. Que você precisa. Se não for o vídeo original. Você só usa o áudio. Que foi reescrito. Que tem uma outra voz. E você vai. Buscar num vídeo. Daqueles sem direitos autorais. Com o tema que você precisa. E você vai montar. O vídeo. É um videozinho aí. De 55 segundos. Então é super tranquilo. De achar as imagens. Deixar elas aqui. Para bater em cima disso aqui. Que é a voz do cara. Então. Tudo isso daqui. Está falando uma coisa. Você vem com a. Com a imagem até aqui. Ou se continua. Você termina aqui. Está vendo. É tranquilo. O que você pode fazer. É colocar a música. Como eu falei. Então eu vou pegar a música aqui. Vou clicar nesse maisinho. Aí ela vai estar com 100% de volume. Não dá nem para ouvir a voz. Claro. Então eu clico aqui. Aí você. Tem que ouvir. E sentir. Se está alto. Vou deixar. 3%. Está ótimo. Então vocês viram como é que é. Eu não aconselho você colocar a legenda. Você precisa colocar a legenda. Que é legal. Mas não essa daqui automática. Porque às vezes ela transcreve. E não transcreve legal. Ela não fica legal aqui no vídeo e tal. Então eu vou mostrar para vocês uma opção. Que é esse Blink aqui. Que é um aplicativo para. Tem para Android. E tem para. Para Apple. Para Apple. Para iPhone e tal. Ele é de graça. Ele faz exatamente a mesma legenda. Daquele Captions. Que todo mundo usa. Que o cara fala. E a legenda está. Né. Cincada com isso e tal. Ele deixa uma palavra colorida e tal. Então é muito legal. Eu uso bastante. Você baixa lá no seu celular. Claro. Você terminou o vídeo. Você vem aqui. Para exportar. E vai escolher aqui. A resolução. Vou pegar a maior de graça. Porque 4K é só o pago. Não tem marca d'água. Não tem nada gente. E põe para exportar. Aqui você. Põe nesse lapisinho aqui. Escreve o título. E baixa. Depois que você baixar. Você faz o seguinte. Você manda para o seu celular. Você pode subir no Google Fotos. No Google Drive. Enfim. Qualquer e-mail que você transfira. Do computador. Para o seu celular. E aí lá no celular. Você vai abrir esse aplicativo Blink. E vai botar o vídeo lá. E ele. Na hora que você apertar. Ele já vai fazer a legenda. Se eu olho. Se tem alguma coisinha errada. Mas. Ele já vai fazer automaticamente. A legenda. E o vídeo. Vai ficar assim. Eu deixei ele pronto aqui. Para a gente. Para a gente ver. Tsunamis. Se você está perto da coulda. E sente um arqueom. Se você primeiro. Quando o tremendo pode sair. Se você for mais rápido. E rapidamente. Um têvido. Um pão exigente. É que o água sobre o estúdio. Vai recede. Não vá para a pães. Para investigar. Se você não pode acessar aguda. sev algo a seguir. Bom, vocês viram que o vídeo está pronto aqui E aí você vai fazer o que? Você vai criar o seu canal Você vem aqui no próprio Bard Ou no chat GPT Como eu já mostrei em outros vídeos E você pede lá para ele Me dê sugestões de nomes para um canal Que vai falar como sobreviver a tal coisa E se for em inglês você pega em inglês Se for em português você faz em português Escolheu o nome do canal Aí você vai criar o seu canal Se você não sabe criar um canal Dá uma olhada aqui no card Nesse vídeo aqui que eu ensino passo a passo Para você montar um canal aí do zero Por lá o seu banner, aquela imagem Como é que faz para colocar também o avatarzinho Também tem aqui ó Vou deixar aqui o vídeo anterior Que também eu mostro ali como fazer o banner E o avatarzinho para o seu canal E aí depois entra lá no Canva Faz lá uma thumbnail legal Que você achar que tem essa coisa do tsunami e tal Pode se basear na thumbnail do canal original Você pode pegar, se você estiver fazendo o Arif Ou o How to Survive Ou qualquer outro canal que é bombado Se você for fazer em português Você vai fazer uma thumbnail Uma capinha do vídeo interessante Que chama a atenção né E tal E um título bacana Que você pode fazer no próprio chat GPT Naquela extensão que eu sempre falo Você põe lá que é para YouTube E bota lá Me dê sugestões de títulos e tal E aí ele vai te dar um monte de sugestões Ou você pode usar até o mesmo título em inglês Ou em português do original Ou põe uma palavrinha a mais né Porque já está com SEO Já está ranqueado Então é bacana Então esse é o vídeo de hoje Experimenta os três passos que eu falei São Você escolher o vídeo Você transcrever E você Subir no seu canal Três passos Muito simples para você fazer Claro que parece aqui Na hora complicada Mas você vai acostumar Depois que você fizer o primeiro Segundo É tranquilo Você vai achar A base de imagem Você vai Picotar E vai deixar Direitinho lá Beleza? Então Até o próximo vídeo Para você que ficou até agora Estou deixando o link de outros quatro vídeos Aqui embaixo na descrição Onde eu falo de outras formas De ganhar dinheiro na internet Eu vou ficando por aqui Deixa teu like Não esquece de se inscrever no canal Compartilha esse vídeo com toda a galera Que está precisando fazer uma grana extra E claro Não esquece de clicar no link Do Samuel Braddock Que eu estou deixando aqui embaixo Na descrição Que eu sei que vai explodir a sua cabeça E eu sei que vai mudar a sua vida Para sempre E eu sei que vai mudar a sua cabeça